Olá! No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante que está no dia a dia das nossas vidas, o poder do toque. Nós temos aí o poder do toque terapêutico, que envolve alguns tipos de massagem, de terapias manuais, mas também o poder do próprio toque, do contato, do simples tocar. Então, o que acontece? O próprio fato desse tocar, desse contato, que transmite aí uma mensagem subconsciente, uma mensagem de afeto, de preocupação, de amor, de carinho e quem recebe se sente protegido, se sente amado. Esse toque, ele provoca no receptor desse toque um relaxamento, uma tranquilidade, uma paz, uma calmaria e a nível biológico e bioquímico também isso é alterado. Nós vemos nos estudos que o simples fato de tocar libera aí no receptor a ocitocina, que é o toque, o hormônio liberado no toque do abraço, libera a serotonina, produz mais a dopamina, que é os neurotransmissores responsáveis aí pela felicidade, pelo bem-estar e também diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o simples fato de tocar, eu tocar o campo eletromagnético da outra pessoa, essa troca de energia vai mudar a bioquímica dessa pessoa, deixando ela mais relaxada, melhorando o seu sistema imunológico, acelerando o processo de cicatrização, dando o bem-estar, promovendo aí um contato de afeto e também a nível de neurotransmissores. Então, olha a importância que nós temos com o simples toque, seja ele terapêutico, que envolve as massagens, a nível mais profissional, o reiki, a microfisioterapia, quanto o simples toque, né? A simples imposição das mãos no outro, o simples abraço. Então, olha que interessante e quão poderoso é o poder do toque. Então, toque mais as pessoas que você ame, seja o seu parceiro, seu cônjuge, né? Seja seus filhos, seja seus amigos, seja seus pacientes. Toque as pessoas e toque com afeto, com amor, com carinho, toque com uma energia boa, sinta o outro de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, com carinho, porque você vai estar promovendo a ele uma cura e quando a gente cura o outro, automaticamente a gente também, uma porção nossa também é curada. Então, troque mais afetos, dê mais toques nas pessoas que você ama e que você deseja o bem. Para você que gosta de dicas de saúde, bem-estar, que quer viver bem, viver melhor, transformar a sua vida, assista os vídeos do meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Indique para os seus amigos, para os seus familiares. Um grande abraço, até o próximo! Tchau, tchau!